Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês aí? Mostrar mais um projeto pra vocês aqui, galera. Tô querendo fazer aqui uma serra tico-tico usando um motor de geladeira. Você vai desmontar esse motor aqui de geladeira com a maquita. O que eu tô fazendo aqui, ó. Aqui eu adaptei essa polia aqui na ponta. Aqui eu vou adaptar a serra. E vou fazer ela nessa bancada mesmo aqui. Aproveitar aqui na bancada. Por baixo. Tem quatro parafusos aqui, ó. Vou furar a bancada e parafusar aqui. E adaptar a serra aqui em cima. Usando um motor de tanquinho aqui. Olha como fica. Vai ficar show essa serrinha de bancada aqui, tico-tico, galera. Aí, ó. Gostou da ideia aí? Deixe aquele joinha. Até no outro vídeo aí. Tchau. Tchau.